E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá... Monstro galera, vamos com tudo, mais uma gameplay aí, pra gente tentar nosso objetivo aí, deixar o Megalodonte full, nível, não vou comprar mordidas, essas paradas, entendeu? Só depois que eu tiver todos os tubarões, eu vou focar nisso daí, beleza? Então vamos jogar aqui, que a gente vai atrás do Papaizão, a gente vai seguir a escadinha ali, entendeu? Um por vez, entendeu? Depois que eu pegar todos os tubarões ali, eu venho naqueles tubarões especiais e vou cair pra dentro lá pra comprar, beleza? Então vamos com tudo aí, nosso recorde aí, e galera, tem o... tem aquele Siri com câimbra ali, né? Quando eu deixar o Megalodonte full, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir aquele Siri, vou fazer uma... uma gameplay destruindo ele, beleza galera? Galera, eu sei que vocês curtem pra caraca, vamos lá, vamos com tudo. Galera, eu queria pedir encarecidamente aí, pra vocês deixarem o like, compartilhar o vídeo com o amigo de vocês, valeu? Vai ajudar demais a gente aí, aí tá evoluindo, né galera? Tá evoluindo, e ainda continua bugado aí, negócio de doações de gemas, e vamos que vamos, valeu? Vamos pegar a parada toda ali, vamos pra esse oceano gelado aí, sapeca, que a gente vai partir com tudo. Boa, olha isso, já pega tudo ali, já vamos, 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 vamos pegar o orinho todinho que tem ali, beleza, show de bola. Uh, moleque, vamos lá, pega a foquinha ali, isso, apeca tudo. Hum, peguei, peguei, show, vamos lá, vamos lá que o tubarão hoje tá nervoso, pegamos o geminha ali, galera. Gema é sempre bom, vamos pro tudo, desce aqui, tá travando aqui, galera, o telefone, eu tinha que ter dado uma limpada no... Na tela, né, mas vamos que vamos, que aqui é insanidade, não tem tempo ruim, beleza? Vamos lá, tem a foquinha preta aqui, que a gente poder, o rapaz deixou no comentário aí, pra poder ficar mais tempo aqui, a gente tem que ir pegando as foquinhas. Então vamos lá, ô rapaz, passei direto, que mentira, ah não, peguei ali, não sei se foi eu ou se foi o nosso mascote ali, beleza? Vamos lá, vamos com tudo, galera. Galera, dá a passada no canal, assiste os outros vídeos lá, conto muito com o apoio de vocês, valeu? Ajuda aí, ó, mais cedo eu postei o Leste, o jogo do zumbi lá, beleza? Sobrevivência lá, e vamos que vamos, galera, vamos que vamos que eu preciso muito da ajuda de vocês, valeu? Vamos subir aqui, ó, tomando a febre de ouro aqui, beleza, show de bola, vamos que... Olha isso, eu pego ali, não zufrui muito dessa febre de ouro, mas tá maneiro. 13 segundos, já vai acabar o tempo da gente aqui, galera? Não acredito, né? Não acredito, muito rápido, cara, muito rápido mesmo. Pega tudo ali, ó, pega um sorvetinho ali, pega a foquinha ali, pega aquele mergulhador e vamos lá, vamos com tudo lá. Pega ali, ó, isso, moleque, 13 segundos de novo, porque nós pegamos a foquinha ali, beleza? Mais 13 segundos, pega, e moleque, vamos lá, vamos com tudo. Porque a parada aqui vai ficar insana, eu vi uma parada aqui em cima ali, ah, o tubarão gelado. Vamos lá, show. Porra, esse megalodão tá top demais, cara, ele destrói tudo que tem na frente, cara, tudo, tudo. Imagina os outros tubarões, cara, tem mundo de tubarão aí, vocês deixaram no comentário aí. Cara, impressionante, mas vamos lá, vamos com tudo. Passamos ali, ó, não fizemos nada de pontuação, galera. Vamos lá, vamos limpar o oceano aqui, vamos com... Temos um objetivo aqui, né, galera? Tem as missões, vamos ver a missão aqui. Surfista do povo, pá, viciado, ó, depois eu vejo o negócio de missão, galera. A missão perde muito tempo aqui vendo essa reparada aqui, beleza, vamos lá. Que isso, olha a altura que ele pulou. E ele não passou, não pulou naquela paradinha ali não, hein, galera? Foi sozinho mesmo, top demais. Deixa o like de vocês aí, galera, valeu? Dá essa moral aí pro tubarão, vai ajudar demais mesmo. Conto com o apoio de todo mundo. Explode esse... Caraca, não explodiu? Ah, explodiu agora. Pô, eu na febre de olho não vai explodir? Como pode isso? Pega aí, ó, beleza, passa aqui, senão a gente vai voltar. Olha só, travou? Ah, vamos lá. Às vezes trava, né, galera? Impressionante, mas... Tá maneiro. Nem tudo é perfeito nessa... Nessa gameplay. Vamos lá, vamos com tudo. Show. Você ainda que não baixou esse jogo, baixa que o jogo é top, valeu? Deixa no comentário, tubarão. Baixei o jogo, beleza? Show de bola, show de bola, galera, show de bola. Vamos lá, vamos com tudo. Pega ali, pega o seu... Pega o pé e sai, moleque. Boa, explode rapidinho, a gente tá começando a explodir ele, porque o nível do nosso tubarão tá subindo, tá no nível 7. Imagine full, galera, imagine esse tubarão full, o estrago que vai fazer nesse oceano aqui, galera, nesse oceano. Tinha que ter outros mapas, né, tipo o Word, né, você escolheu o oceano que você quer aí no começo, mas também vai ficar muito parecido aí, né, até graça. Também tem esse daí, né. Beleza, vamos lá, vamos lá, show. Isso aí, galera, isso aí. Galera, deixa no comentário aí, vocês que estão mais antigos no jogo, as coisas que poderiam vir numa próxima atualização. Ideias de alguma parada que vocês acham que deveriam vir nesse jogo aqui pra próxima atualização, beleza? É maneiro. O que que acontece? Se eu gostar das ideias aí, eu vou fazer um vídeo e vou mandar pra empresa responsável, né, pra Ubisoft aí, pra gente poder ver se eles atendem o pedido de vocês aí, valeu? Que aí vai ser top. Show, caraca, que mordida insana. Valeu? Aí vai ajudar? E aí eu trago aqui pra vocês aqui, deixo o nome de vocês aí, de quem deu a dica aí, e vamos que vamos, valeu? Porque vai ser da hora. Aí eu trago aqui uma gameplay, falando do... Jogando e falando, né, galera, vai ser da hora. Acredito que vocês vão gostar, beleza? Então deixa aí embaixo aí no comentário. Tubarão, porra, acho que isso daqui seria interessante, cara. Você passar pra eles uma... Entendeu? Aí a gente estuda lá, se fica legal, beleza. Show de bola. E ainda eu falo o nome de vocês aqui, que vai ajudar demais aí, beleza? Show, vamos lá, vamos com tudo. Nós já temos 5 minutos de gameplay aí, estamos com uma quantidade boa de ponto. Sapeca ele, vamos descer aqui, ó, pega esse palhacito ali, beleza? Pega esse humano ali, vamos lá, vamos com tudo. Tem que... Ah, não, isso aqui mata a gente, cara. Vamos lá. Rápido, rápido, isso. Caímos lá, beleza. Ih, moleque, show, show. Vamos lá, vamos com tudo. Galera, quem estiver assistindo o vídeo até aqui, deixa. Tubarão, 5 minutos. Valeu? Aí eu vou saber quem... Vou saber que tu assistiu o vídeo aqui, entendeu? Já tem 5 minutos assistindo o vídeo do Tubarão, que é top, é massa. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos com tudo. Pega aí, pega essas paradinhas todinhas ali. Rapaz, cadê a Foquinha? Beleza, porradão na cara. Pô, não matei uma Foca até hoje. Mas vamos lá, vamos lá. Cadê? Deixa ela virar pra mim. Toma. Não, vou perder tempo com essa Foca, não. Tô quase morrendo. Vamos pegar as paradas todas que tem aqui. E vamos que vamos, valeu? Show, show de bola. Isso aí, moleque. Rapaz, a missão é dada, a missão é cumprida. Nós vamos deixar esse Tubarão full aqui, entendeu? Pra depois de vir no Papaizão. E vamos no sapatinho aí. Sei que tem muitos canais postando aí que já tem o Tubarão full, entendeu? Eu não. Eu tô indo no sapatinho aqui. Já já eu fico full. Olha, ele tem uma gringalhada com gema que não acaba amarra, malandro. Não sei se doaram pra ele ou se eles usaram alguma forma lá pra ter gema. Mas aqui vai ser tudo na raça, de acordo com vocês aí. Ajudando o Tubarão sempre, entendeu? E vamos que vamos, valeu? Então eu peço paciência pra vocês aí que a gameplay vai ser assim. E quem tiver com full, começa uma nova conta, porra. Joga junto com o Tubarão aí, beleza? Vai ser da hora. Joga pra jogar junto com o Tubarão aí que vai ser carne de pescoço, galera. Tenho certeza aí que vocês vão gostar. O jogo é massa, o jogo é top, é divertido. É um estilo de jogo diferente, né, cara? Que você, porra, não se estressa com o jogo. Você vai na disciplina ali, brincando, se divertindo o tempo todo, entendeu? Esse que é o grande bizu aí, que eu peço pra vocês aí, entendeu? A maioria dos seus jogos se estressa todinho, né? O cara fica puto, caralho, perdi, porra, não sei o que lá. Esse aqui, malandro, não tem essa parada. É tudo na disciplina, tudo na maciota mesmo. A galera se divertindo de boa. Pega ali, beleza? Já saímos... Tem uma parada aqui, cadê? O que tem atirando na gente aqui? Não dá pra gente ver, não. É lá de cima. Ah, já sei. É o vulcão, né? É o vulcão. É do vulcão essas larvas caindo em cima da gente. Vamos lá, vamos passar pra lá, beleza. Vamos voltar aqui, né, galera? Subimos de nível, hein, galera? Subimos de nível. Isso é muito bom. Nível 8, top. Tá faltando mais 3 níveis aí. Acho que é 3 níveis que a gente tem que deixar. Nível 10 full. Isso mesmo. Não é só... Ah, esqueci aquela bomba ali. Não é só você pegar e chegar no nível 10. Tem que ser nível 10 full. Aí a parada fica top. Caralho, não vai pegar as bombas aqui? Que isso? Tu viu isso? Não... Ah, galera, vou morrer. Morri. Rapaz, não morri na hora, malandro. Ah, rapaz. Essa daí foi boa. Quando eu ia morrer... Que isso, cara? Fui teletransportado. Show de bola. Vamos lá, galera. Vamos lá. Pega esses humanos aí. Beleza. Deixa no comentário também, galera. Os equipamentos que você acha que eu devo comprar lá. Valeu? Pra ajudar aí a gente a deixar nosso tubarão mais nervoso ainda. Mais feroz. Entendeu? Assustador. Deixar nosso tubarão assustador. Vamos lá. Caraca, mano. Aí. Mensagem aqui. E eu tirei a notificação, hein, galera? Eu tirei a notificação. Mesmo assim, com a mensagem aqui. Vamos pegar esse barco dos chineses aí. Era pra cair uma parada aí que eu vou até trazer pra levar pra empresa. Essa parada aí. Tu destrói os barcos, os tripulantes somem, porra. Parece que são tripulantes fantasmas. Eles nunca vi isso. Eles tinham que cair na água e a gente ia arrebentar eles. Entendeu? Principalmente aqueles chineses lá, que eu não gosto dos chineses não. Porque eles ficam descascando o tubarão ali na nossa frente, né, cara? É covardia, né? Então a gente, porra, tem que pegar eles ali e sapecar mesmo. Sem pena, sem nada. Destruição total mesmo. Vamos lá, galera. Ah, não acredito que... E ele foge, né? Ele dá a bundinha ali e a gente não consegue pegar ele. Porra, que raiva que dá, cara. Que raiva que dá. Mas vamos lá. Vamos com tudo lá. Vamos que... Aqui a parada é insanidade mesmo. Vai dar choque na mãe. Vai dar choque na mãe. Beleza. Ali, igual na gaiola. Na gaiola a gente destrói a gaiola. O mergulhador fica do lado de fora. Entendeu? Tinha que ser assim. Beleza. Show. Show de bola. Vamos lá. Interessante a gente... Porra, sapecar o cara que caiu do barco, né, cara? Porra, fez ajudaria com a gente aí. Olha lá. Cadê eles? Olha o barco adestino. Olha lá. Sumiu tudo, galera. Então, tá errado. Tá bugado. Tá bugado essa porra aí desse jogo. Tem que dar uma ajustada aí. Vamos lá. Vamos lá. Os chineses tinham que tudo cair ali de barra d'água ali. A gente sapecar eles. Aí sim ia ser top. Mas vamos lá. Vamos lá. Vou trazer essa ideia também. Entendeu? Vou trazer num próximo vídeo aí. E eu conto com a frente de vocês aí. Valeu? Papaizão, sai fora, porra. Sai fora. Não vem me destruir, não. Ainda bem que nós destruímos aquele... Aquele submarino ali. Porque senão a gente ia de ralo, hein? Senão a gente ia de ralo e ia dar ruim. Pega esse humano ali, esse safado. Show, show. Beleza. Pega tudo aqui, ó. Tem uma caixinha aqui. Vamos lá. Boa. Pega tudo aqui que tudo é nosso. Tem um porquinho, não. Tem um ursinho aqui, né, galera? Tem um ursinho aqui. Pô, a gente podia lançar aquele tubarão do... Tubarão atômico aqui, hein, galera, né? Que passasse ali... Aí, travou aqui, galera. Caraca, às vezes buga legal, né? Aquele tubarão ali passava em cima daquele lixo ali e ganhava vida. Ia ser carne de pescoço. O malandro ia ser top. Então vamos lá, vamos lá. Opa, foge dele. Ó. Safado. Pensei que tinha morrido, galera. Aí, cara. Aí não, aí não, aí não. Porra, apelação da porra. A gente fica pertinho dele lá e não consegue, cara. Não consegue golpear ele. Vamos lá. Vamos com tudo. Repara no cachorro estar latindo, galera. Mas aqui é assim mesmo. Vamos lá. Cai na bomba aqui, galera. Pega. Ainda bem que nós pegamos umas paradas aqui. Salvou, hein. Salvou mesmo, hein. Muito top. O urinho, urinho, urinho é sempre bom. Pega esses bichos feios pra caraca aqui, galera. Esse bicho é muito feio. Vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo. Show, show de bola. Sobe aí. Sobe aí. Sobe aí que é tudo nosso. Sobe aí que é tudo nosso. Isso. Vamos por baixo aqui, galera. Vamos por baixo aqui. Vamos lá. Aqui tinha uma paradinha aqui, ó. Que dava pra ver televisão ali, né. Caraca, a carinha de parada tá me matando ali. Morri, galera. Morri pro pangaré ali. Mas vamos lá, vamos lá. Tem uma geminha aqui. Ganhamos duas no jogo hoje. Será que ainda tá bugado, galera? Ainda tá bugado? O Facebook. Olha isso, galera. Olha que lindo. Olha que lindo. Vou ter que tirar um print disso aqui. Ih, ali. Pegou uma parada ali, ó. Olha que lindo. Show. Show, show de bola. Olha esse. Vamos lá. Vamos direto aqui que eu vou morrer. Morri de novo, galera. Vamos lá. Vamos apertar aqui que... A gente não pode dar mole, não. Vamos meter o pé daqui. E... Vamos lá. Aqui não tem comida, cara. Aqui não tem comida. É impressionante. Vamos lá. Vamos subir aqui. Show. Ah, o papaizão me pegou aqui. A gente aqui, galera. Vou encerrar a gameplay aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E eu vou gastar muita gema ali. E quando eu precisar, não vou poder, galera. Não vou poder. Olha, já chegamos a 100k. Show de bola, galera. Vamos ver o nosso nível ali. Tomara que não caia propaganda. Se cair propaganda, sabe que eu vou cortar, né, galera? Não caiu propaganda. Show de bola. Vamos com tudo. Galera, olha isso. Nível 8. Vamos ver quanto que foi. 14%. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Abração. Fui.